Alô pessoal, bom dia e sejam muito bem-vindos ao Instagram Controla a Minha Vida por um Dia. Vocês votaram e claramente ganharam e portanto hoje vou fazer um vídeo em que o Instagram controla a minha vida por um dia. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deste tipo de desafios gires, divertidos, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Neste momento são 10 da manhã, eu fiz a minha pula, perguntar se vocês queriam realmente ver este vídeo aqui no canal e 92% de vocês disseram que sim, portanto hoje eu vou partilhar com vocês o meu dia e vocês também poderão decidir então as diferentes tarefas que eu vou fazer ao longo do dia. Portanto, eu vou começar pelo pequeno almoço porque estou cheia de fome, eu levantei-me eram 7 da manhã e neste momento são 10 da manhã e eu ainda não comi porque estava na dúvida se ia gravar ou não, este vídeo estava à espera das vossas respostas e portanto eu vou agora sem mais demoras para a minha cozinha porque estou cheia de fome e vocês vão decidir então o que é que eu vou comer hoje. Já tenho tudo preparado aqui na cozinha e portanto a sondagem vai ser entre tostas com ovos mexidos ou então panquecas de aveia. Portanto eu vou tirar agora uma fotografia para fazer então a nossa sondagem. Pessoal, estou bem triste, passaram-se 3 minutos e está claramente rinhido, as panquecas de aveia estão com 49% e as tostas com 51% com ovos e eu estou meio triste porque me apetece põe panquecas e vocês estão a votar nas tostas com ovos. Mas pronto, vou deixar rolar até os 10 minutos, ver o resultado final e depois avanço porque estou cheia de fome. Já se passaram os 10 minutos e infelizmente por 48% as panquecas perderam e portanto por 52% as tostas ganharam e vou fazer ovos com tostas, que é tipo daquelas coisas que eu raramente como. Pessoal, já acabei de tomar o pequeno almoço e foi sem dúvida um flop. Porque eu estava mesmo com muita vontade de comer panquecas hoje. Mas pronto, faz parte do desafio, infelizmente. Ah, minhas ricas panquecas! Chegou a hora de ir tomar banho e antes de ir vou lançar-me uma sondagem primeiro para não me atrasar e assim ser mais simples. Vou lançar duas aliás, uma relativamente ao meu cabelo e outra relativamente à minha maquilhagem. Portanto vamos lá então fazer estas sondagens para quando assim sair do banho já ter os resultados em primeira mão. Já saí do ducho e vou agora ver então os vossos resultados. Vou aqui ao Insta, também estive a lavar os meus dentes, a pôr o aparelho e tudo mais. E portanto já se deve ter passado... Passaram-se 22 minutos e 68% das pessoas disseram para eu me maquiar. Portanto eu vou me maquiar! Yay! E relativamente ao look que eu vou fazer, será um natural beauty. Eu já estava à espera que vocês escolhessem este tipo de maquilhagem e ganhou por 72%. Portanto é isso que eu vou fazer e entretanto vou aproveitar também para fazer já outra sondagem relativamente ao meu cabelo. Para saber o que é que eu vou fazer. Make-up is done! Pessoal, já está acabadinha e como vocês podem ver o look está bastante natural. Aliás eu só o utilizei para aí uns 5, 6 produtos no máximo porque nem base o utilizei. Eu utilizei apenas um bocadinho corrector, depois contorno e iluminador. Depois usei também um bocadinho de iluminador aqui nos meus olhos e contorno também nos olhos. Preenchi as sobrancelhas e depois um bocadinho batom e máscara e está a andar. Portanto foi mesmo um look super natural. E agora vamos ver então os resultados relativamente ao cabelo. Eu no cabelo quis fazer uma pula um bocadinho diferente e então aquilo que eu fiz foi dar-vos 3 opções. Vocês podiam escolher liso, ondelado ou um penteado do género umas tranças ou um coque, qualquer coisa. Portanto vamos lá ver o que é que vocês escolheram. E a resposta mais frequente é a número 2 que é o cabelo ondelado. Portanto é isso que eu hoje vou fazer. Não esperava outra coisa de vocês pessoal porque eu sei que vocês gostam bem de me ver com cabelo ondelado. Já temos o nosso cabelo ondelado e agora chegou a hora de escolher roupa. E eu preciso de me despachar rapidamente. Porquê? Porque vou ter uma reunião agora por Skype antes de sair de casa porque eu vou com a Ritinha ao IKEA. Nós vamos para lá trabalhar para a zona de lounge porque eu gosto imenso de ir para lá. De vez em quando vou e é um dos melhores sítios para se trabalhar. Eu acho que é muito produtivo cada vez que vou para lá. Portanto eu vou fazer isso que é para depois ir ter com a Ritinha. E aproveito porque também vou ter que ir trocar umas coisas ao IKEA da última vez que eu fui lá. E vou também buscar algumas coisas. Portanto assim junto o útil ao agradável. Já tenho aqui então a seleção. Tenho estas calças mais clarinhas com este lenço e com a t-shirt branca. E aqui tenho um kimono com umas florzinhas, umas calças pretas e um top preto. Portanto vamos lá ver o que é que vocês vão escolher. Pessoal já terminei a minha reunião. E entretanto eu vesti este look que foi o look vencedor com 78%. Eu depois já fui confirmar entretanto e continua a ser o vencedor. Portanto é o que eu vou utilizar hoje. Que é este t-shirt branca que é da Lovies. Depois tenho aqui este lenço verdinho que até recebi de um PR da L'Oreal que eu adoro. E tenho este blazer que é da Poole. Estas calças mom jeans que também são da Poole. Cinta da Stradi. Vários. E depois os meus ténis são da coleção da Cristina. Com a C-Side que eu adoro. São super, super confortáveis. E vou agora sair de casa. Tenho aqui esta roupa para arrumar entretanto. Mas será depois de vir. E tenho aqui a minha mala da Kipling que eu amo. Com o meu computador e com as coisinhas todas prontas. Para ir então ter com a Ritinha. Eu tenho um pequeno apêndice. Cargar lá a casa de vez em quando pronto. E que depois tem que ter mais coisas. Quem é? Conta mais. É o meu novo mistério. Ah pronto. Pode ser que as durantes serão assim. Ah sim, é o meu novo ao mistério. Exato. Eu preciso de um mesmo espaço com alguma coisa. Portanto eu preciso de pôr uma cómoda no meu quarto. Para poder. Para como o apêndice possa colocar algumas coisas lá dentro. E portanto isto não é crítico. Porque eu não sei o que é que é de escolher. Parece que é tudo muito largo. Pois é que nós já fomos por aí. Isto tudo, já porque vemos todos, já vimos todos. E chegámos entretanto a este. Acho que é o que faz mais sentido a este. Porque é o mais pequenino. A nível de profundidade. Adoro ter a Ritinha com mim nestes meses. Porque ela ensina-me estes conceitos todos. O conceito de profundidade e o móvel. E parece-me fixe. Parece-me fixe porque pode ficar lá bem na zona que eu queria pôr. Mas, pergunta. Será que existe em branco? Vamos descobrir. E esta ia ficar lá mesmo um peco. Top. Mas porquê é que não fica? Não achas muito largo. Depende do espaço que tens. Qual é que é o espaço que tens? Portanto, aquilo tem 25 centímetros para dentro. Ou seja, tem a parede aqui e tem 25 centímetros. De profundidade, portanto. Aí está, não sei. Portanto, isto ficaria para aí isto de fora. Sim. Isto daqui. A minha cena é, tu entras no quarto, porque ele conhece as coisas. Sim, sim, sim. Tu entras no quarto e vês ali uma coisa a sair da parede. E será que não é tomate? É porque eu gosto imenso dela, eu juro-te. É um género de coisas que eu queria ter ali naquela zona. Mas, olha, vamos explorar o resto da zona. Sim, eu vou tirar a foto. Exato. Ainda não tiraste, eu não acredito. Olha, e vou fazer uma foto a dizer assim. Pessoal, será que sim? Pessoal, chegámos à reta final. Estou aqui com uma das funcionárias do IKEA que já assumiu o controle. E, entretanto, eu fiz uma pool porque eu vi uma cadeira linda, um cadeirão que era mesmo tipo a cara da minha sala e eu perguntei-vos se vocês, o que é que vocês achavam, se ficava pouco na minha sala ou não e estamos a ganhar por 89%, portanto, espero que sim. Nós estamos a tentar agora localizá-la porque, sem dúvida, eu quero muito levar para a minha sala, acho que vai ficar mesmo bem. Mas você não fotografou. E eu não fotografei a referência. Ah, mas está aqui. Acabámos de encontrar, portanto, vamos pescá-la. Vamos fazer agora um ultimate, ou seja, vocês vão decidir se eu leves tudo ou se não leves nada. Oh, meu Deus. A sério, vai-me doer o meu coração para vocês dizerem que eu não vou lá nada. Mas vamos ver. Vejam só que o nosso pão-merango lindo, com a ritinha maquiavélica e eu vou escrever. Até já estou nervosa. Pessoal, desafiámos 10 minutinhos, vá. Vá, 5 minutinhos que passaram, mas está nos 95%, portanto, achamos que... Nós queremos é saber quem é que são aqueles 5% que só querem ver o mundo arder. Top. São só cruéis. Mas pronto, ao menos não tivemos que ir arrumar isto tudo. E vai ficar muito fofo na minha casa, portanto. Ou então deixar-me um canto e ir por giro. Também, também é uma opção. Pessoal, agora é mesmo de chegar a casa. Eu e o Tomás estivemos a carregar as coisas aqui para casa. Já tenho ali o móvel para a entrada. E aqui também outras coisinhas que comprei. E também um cadeirão super giro que vou colocar ali naquele cantinho. E, portanto, nós agora vamos pedir jantar. Ainda não sabemos se vamos pedir sushi ou se vamos pedir nepalês, que nós também gostamos muito. Eu estou com a expectativa de vocês votarem no sushi, porque está-me mesmo a apetecer. Mas eu vou fazer, então, uma pool para ver, então, o que é que vocês me dizem. Se vocês preferem que nós peçamos sushi ou nepalês. Entretanto, o Tommy não está aqui porque foi passear a Elsie. Então, vamos a isto. Acabou mesmo agora de chegar o nosso sushi. Porque sim, vocês votaram no que é que nós íamos jantar hoje, não é, Tommy? É verdade. E a grande vencedora foi 68% de sushi. Portanto, estás contente, Tommy? Estou. Sushi é sempre uma boa opção. Portanto, agora vamos comer, que estamos fixos de fome. O sushi ainda por cima demorou um bocadinho. Portanto, bora lá. Vamos a isto. Vamos a isto. Já jantámos e, entretanto, já montei a minha cadeirinha nova, que é maravilhosa. Ela é de boloiço e ficou super bem aqui com todos os elementos da sala. Amanhã, na luz do dia, que vai dar para perceber bem, mas eu adoro. Ainda não parei de boloiçar aqui porque é mesmo, mesmo muito relaxante. E agora vou retirar a minha make-up. Está aqui, entretanto, as caixinhas e estas coisas para deitar fora. E este será outro projeto que eu vou fazer aqui no hall da entrada. Depois vocês vão ver. Aliás, eu vou fazer, neste momento, uma pool a perguntar, aliás, uma sondagem, a perguntar se vocês querem ver, então, a renovação aqui do hall da entrada. A nossa pool já está feita relativamente a um vídeo de decoração do hall, se vocês querem ver. E, entretanto, vou, então, desmaquilhar-me porque já é tarde, já são quase 11 da noite, que é o meu limite para me deitar. E, portanto, agora chegou a hora de tratar da cara, do rosto. Já a minha maquilha já está praticamente sumida, porque ainda por cima eu hoje pus só o corrector e, portanto, já não tenho quase nada na pele. Acabei mesmo agora de fazer a última sondagem em que eu digo que está na hora de cuidar da pele e se devo utilizar apenas os meus produtos habituais ou se devo utilizar produtos novos. Portanto, vamos lá ver. Já está na hora, já passaram os 10 minutos, portanto, eu vou ver qual é que é o resultado final relativamente aos produtinhos, o que é que eu vou usar. Se eu utilizo os meus produtos habituais apenas ou se eu utilizo novos produtos. E 79% de vocês deram para utilizar novos produtos. Já tenho aqui, então, a seleção dos produtos novos que eu nunca utilizei para experimentar. E eu, como gosto de ser extra, faço sempre iluminador no meu cabelo antes de me deitar, porque eu sinto que o cabelo fica muito mais bonito no dia seguinte, quando faço este processo de passar o iluminador. E pronto, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sem dúvida que me diverti muito e saí da minha zona de conforto em algumas situações. Portanto, muito obrigada por vocês terem participado. Foi sem dúvida um dia bastante divertido. E é claro, esta coisa das sondagens acaba por ser muito fixe, porque sinto mesmo que vocês estão a interagir comigo durante todo o dia. O que eu acabo por querer sugerir a toda a gente que ainda não experimentou fazer este desafio, que eu faça just for fun. Mesmo que vocês não tenham o canal no YouTube, eu acho que é uma coisa super divertida para vocês fazerem com os vossos amigos, ok? E vos sigam no Instagram, portanto, experimentem. Acho que vocês não se vão arrepender. E é claro, pessoal, se vocês gostam deste tipo de desafios aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo. E é claro, cliquem no sininho para ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Que tenham uma noite, ou um dia, ou uma tarde muito iluminada. E é claro, vê-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho